Vaga! Bunda! Tadadão! Bom galera, vamos todos aqui com o nosso GTA! Se eu sinto o seu joinha, já deixa aí! Se perdoa o que eu preciso, vai dar certo na descrição até a playlist! Não é isso aí, Cris! É isso aí, menino Jesus! Deixa o seu like aí! Olha o meu pezinho como é que tá aí em cima da pedra, você tá vendo? Não! Não, pra mim tá embaixo da pedra! Tô com ele em cima da pedra, tudo estiloso, ó! Eu tô vendo aí esse escapamento quentinho aí, Cris, saindo fumaça! Gostoso! Ô, ô, ô! Não! Vai que você vai pra lá, ó! Gabudo! Olha aqui, Cris! A gente vai rampar nesse morrinho aqui atrás da gente, ó! Tá vendo? Viu? Onde que é? Como que você me matou? Pô, você tem porrada? Não sei, mano! Pega o dinheiro aqui ainda! Pô, era eu que tava te batendo, mano! Eu só dei uma, pô! Viu que você tava querendo bater, vai! Aí, vagabundo, peraí! Pareceu! Você só dei uma vez, só? Aham! Foi bom? Eu não sei! Eu não dei nenhuma vez, não! Não lembra? Ah, bêbado, como é que foi, então? Vai ficar dando por aí, ó! Saiu! Que otário, mano! Vai isso, mano! Que otário! Olha aí, que otuxa! Pô, nasci mó longe agora, mano! É um soldado, mano! Caralho! Tá bom, chega! Vai, vai, bate lá! Vai tirar, não! Furar meu pneu! Não, 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 não! Chegou, 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 chegou! Calma! Deu! Só tá aqui nesse montinho atilheiro e ir pra onde? Lá em cima daquela construção lá na frente! Ah, não vai dar certo isso aí! Vou tentar, cara! Vou ser de primeira, vai! Eita! Ai! Tem um moto até de cabeça pra baixo aqui, mano! Eita! Você tá vindo de onde? Você vai pro outro canto, Cris! Tá, eu ponho no mesmo lugar, só que eu fui... Eu bati na árvore! Ah, saquei, viu? E aí subia... E aí subia a porra da árvore, mano! Pô, eu vi você rampando mó alto lá, mas caraca! Que que é isso? Rampou da onde? Ah! Eita! Quase! Quase, hein? Vamos ver quantas vezes a gente vai falar eita nesse vídeo, contem aí! Eita! Eita! Por quê? Eu falei eita demais já? É claro! Já até as vezes eu tô falando 50 eita! Por que eu tô falando eita? Eu não sei por que eu tô falando eita, mano! Por que eu tô falando eita? Ah, eu não sei! A moto tá fumando já! Eu já nem quero mais... Ah! Olha aí, mano! Eu tô vendo que vai ter um monte de... Eu tô vendo que vai ter um monte de comentário assim, ó! 28 eitas! 30 eitas! Olha! Caraca! Ah! Por que eu não parei nem em cima, mano? Olha aí! Eu ia falar eita, mas aí como o Cris falou que eu tô falando muito eita, eu não falei eita! Eita, mano! Ah, mano! Essa minha moto não serve pra esse desafio! Não! Eu peguei a pior moto! Ai! Não consegui subir o morro! Vai moto, vai! Pô, falei pra você comprar uma Harley! Mas não! Preciso comprar uma Angel! Não! Nunca! Nunca serão! Desculpa, Angel! Nem se você mandar as graças, eu quero! Pô, eu quero! Que aí eu vendo, mano! Eu não! Eu compro uma Harley! Não! I believe I can fly! Tá bom! Eu entendi o que aconteceu! Não quero mais essa moto! Não dá certo! Não gostei! Não gostei! Chega! Você pode ir lá pra mim aí? Eu não! Vou pagar o seguro dela! Que tocha! Nossa senhora! É muito da hora esse lugar daqui, viu? Ah, não! Mas eu não tô conseguindo parar nem sim! Vou sair direto! Caraca! Eu acho que eu achei a sua moto! Não! 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 Não era você! Que otário, mano! Eu ia atirar em você, mas fiquei com dó! Não vou achar a sua moto! Deixa o Cris matar! Eu despedi os trecos logo! Porra! Não vou jogar nada logo que é melhor! Foi? Sumiu a moto do mapa! Vai ter isso, né? Deu certo então! Eu fiquei olhando! Será que vai dar certo isso? Acho que não vai dar não! Não! Mas acabou dando! O que o Cris dá pra um bom explodidor de moto? Não dou nada não! Quem falou que deu uma vez foi você! Conta pra nós como é que foi isso aí! Não! Vale nada senão! Há! 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 Eu não vi! Tá no vídeo? Tá, pô! Tá bom! Tô continuando falando! E era tipo umas motos BMW, sabe? Era tipo um carro, um negócio tão grande! Vou colocar uma foto aí na tela aí de como era essa moto aí! Há! Aquelas motos tem tipo uns bagageiros! Acho que é tipo umas motos de viagem! Mas Harley também tem, mané! Cris, mas o negócio era muito grande, velho! Você não tem ideia! Há! Isso é tudo baseado na Harley, fio! Era tipo... É tudo cópia! É cópia de outra... É com outra marca! Agora foi! Desculpa, BMW! Eu também não quero a moto de vocês! Ah, não! Mas se eu mandar um carro pra BMW, a gente aceita! É, eu quero uma BMW aí, mano! A moto eu aceito também, que eu vendo e compro uma Harley! Nó! As minhas... Minhas duas paixões... Começam com um H! Harley? De marca de veículo! Qual que é o outro H? Hyundai? Olha lá! HH! Olha aí! Pode mandar pra mim! Qualquer veículo aceita, hein! Ah! Eita, mano! Ok! Eita! Pó, Cris! Eu não tô com a atenção que tá falando tanto eita assim, não! Ó, Cris, mano! Porra! Ah, porque eu tô pegando velocidade, mas eu salto antes? Eita! 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 É! Dizem que quando a gente passa muito tempo com uma pessoa, a gente vai pegando essas manias dela! Tô entendendo! Abraço aí pela mulher do Jean, hein! Pô, eu acho que é eu passar isso pra ela, porque ela não fala isso não! Eita! Ah, mano! Olha aí, ó! Pô, cadê? Ela é civilizada, Cris! Não é igual a nós que ficam falando essas gírias malucas, não, pô! Tenho quase certeza que é! Olha só! Cadê a minha moto? Pô! Sei lá! Eu botei azul e eu vou saber, pô! Pô! Eu nasci lá no morro e eu volto por lá embaixo! Ok, Cris! Quase que eu fiz a maior cagada do jogo aqui, viu? Bom! Ó! Cê subiu? Aham! Eu quase que parei em cima daquela antena daí, Cris! Onde parou a minha moto? Onde ela tá? Onde ela tá? Deixa eu ver! O mais inédito que subiu ali? Tão inédito que eu não consigo nem pegar ela! Ah, velho! Eu não quero mais esse desafio! Ô! O que que é isso? Cê entrou e voltou pra minha moto! Que mentira? Que mentira foi essa? Ah, velho! Olha aí! Eu perdi a moto! Que desafio! Focou, velho! Tirar a moto daí! Como teleportar no GTA? Uou! Olha lá! É o bug do teleporte! Uou! Olha aí! Um, dois, três e... Uou! Deixa eu tentar isso também! Vai lá! Fica ali na moto em cima dela! Fica ali na moto em cima dela! Lá fui! Ih! Eita! Esse foi de propósito! Aham! Sim! Foi não! Foi sim, pô! E aí, cara! Como é que eu vou fazer? Sai daqui, Jean! Pô, mano! E aí! O banco tá me batendo aqui! O vídeo acaba no que você conseguiu tirar essa moto daí, Cris! Negativo! Não! Vídeo de senhoras! Aham! Vai tirar a moto daí! Sai daí, moto! Ah, mano! Vou ficar... Eu vou mostrar como é que tira, Cris! Então vai! Mostra aí pra mim! Ai! Que isso, mano! Sei lá! Olha lá, ó! Não é que o capacete! Teleportou pra cá! Pô, Cris! Ok! Pronto! Tirei a modva, Cris! Beleza! Pô, quase parei em cima da antena! Aê! Vou deixar a outra moto lá igual! Não! Mas morreu! Nossa! Mano, eu só consegui uma vez, mano! Que que tá acontecendo com isso? Minhas habilidades estão sendo roubadas pelo ETA do Jean! Eita! Pronto! Olha! Passei direto! Nem isso eu tô fazendo mais, mano! Tô caindo direto! Jean, você fica escolhendo só os negócios pra ferrar minha moto! Vou mandar a conta pra você pagar aí, mano! Ah, não! Cai não! Ah, que merda! Subi no negócio pra cair! Ok! Desafio cumprido! Subiu no negócio, né? Subi! Tô aqui! Cadê? Eu não tô vendo! Eu acho que é mentira isso! Cadê? Aê! Tô aí, ó! Ah, eu acho que o vagabundo sou a mesma coisa que eu! Vagabundo! Louca! Tá!